Cartão de crédito, cheque especial, compras de Natal e tantas outras contas. A pandemia do novo coronavírus provocou um tsunami na economia mundial, afetando empresas e famílias. O nível médio de endividamento das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com a pesquisa, 2021 bateu o recorde de famílias endividadas, 70% delas. Dezembro foi o mês mais crítico, esse percentual atingiu 76%. Segundo a Confederação, o endividamento médio das famílias com renda de até 10 salários mínimos cresceu pouco mais de 4%. E com mais de 10 salários mínimos, o aumento foi ainda maior, 5,8%. De acordo com o economista Júnior Figueiredo, a principal causa desse desequilíbrio financeiro foi a pandemia. Hoje a gente tem números de inflação altíssimos, históricos, tanto no Brasil, dois dígitos, há muito tempo a gente tinha uma inflação de dois dígitos, acima de 10%, como também nós temos inflação na Europa, nós temos inflação nos Estados Unidos. Então houve um desequilíbrio no mercado internacional que causou, que é uma das grandes causas da inflação hoje existente no mundo. A população está mais consciente, além de economizar, as pessoas estão planejando mais os gastos. Procuro os melhores preços, né? Tento comprar uma coisa ali, vou nas promoções e tento comprar o máximo no dinheiro. A gente aprendeu como gastar menos, somente o necessário, para não ter que ficar fazendo muitas dívidas, né? Nós estamos tentando fazer um planejamento, né? Cortando gastos, fazendo um orçamento melhor para que caiba no nosso bolso. Mas a gente vai tentando, hein? Comenta nas pontas, né? Para onde que vai dar. O principal é evitar ao máximo comprar coisa desnecessária, né? E sempre olhar o que é mais em conta e o que está realmente mais necessitado no momento, porque agora é difícil você comprar fora do seu orçamento, ser indivíduo e não consegue mais pagar, né? O economista dá algumas dicas para você não encontrar dívidas ou sair delas, caso esteja endividado. A primeira coisa é planejar, saber o que nos meus gastos, ter controle dos meus gastos, um controle firme. E no caso de dimento, procurar sempre o dinheiro mais barato, né? Geralmente são empréstimos pessoais, que tem os juros mais baratos, empréstimos em folha, que tem um custo menor para as famílias. Então é questão de planejamento e procurar adquirir financiamento, endividamento, com juros, em meios com juros mais baratos para o consumidor. Juni também fala sobre os gastos de início do ano, como IPVA e IPTU. Depende da taxa de juros, né? A previsão para esse ano, a taxa de inflação é de 5, 6%. Se você tiver condições e for maior que isso o desconto, né? Se for um desconto, por exemplo, de 10%, vale a pena. Agora, se o desconto for equivalente ou igual, ou você tiver endividado, é melhor pagar parcelado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.